Aí no outro dia, você vai trabalhar hoje com o Soldado Oliveira, ocorrência na Matinha, no centro, bem próximo terminal do ônibus. Aí quando chegamos lá, era um condomínio. O camarada tinha invadido um apartamento ao qual o dono estava viajando de férias com a esposa. E o camarada estava fazendo a limpeza, estava fazendo a mudança. E os outros vizinhos falaram assim, esse cara não mora aqui, está roubando, está roubando. Cheguei lá e o Oliveira ficou na viatura, desci, o camarada vinha com a televisão na coxa e eu falei, Polícia Militar do Estado do Amazonas, eu soldado retrói, mão na cabeça. O camarada olhou para mim e falou assim, mão na cabeça, polícia de cu é rola, desculpa aí. Não, pode falar à vontade aqui, que é... Polícia de cu é rola, soldado. O camarada puxou uma faca, salosa. Puta merda, já... Deu-lhe duas erradas em mim. Vap, 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 eu falei, esse cara vai me matar. Quando eu puxei o 38, o 38, o fop, era cinco munições que a gente usava no 38. Já tinha? Aí ele fez assim, ó, fop! Aí ficou três munições, uma no rabo da outra, no cano. Puta merda. Porra, então não era o dia dele, né, que o senhor ia quebrar ele. E eu fui para a porrada com o cara. Eu dei-lhe uma coronhada nele, para que o revólver caiu, eu perdi o revólver. Rapaz, aí eu gritando para o Oliveira, aí o Oliveira veio quando eu embolado com o cara, o cara me fura, a faca vinha aqui e voltava, vinha e voltava em mim. E eu na porrada com o camarada, rapaz, o Oliveira foi dar-lhe um chute, deu-lhe no hidrante do bombeiro, o chute que o Oliveira deu, quebrou o pé, caiu lá. Aí foi na hora que eu me levantei, tinha uma, os caras tão fazendo uma laje, tinha uma perna manca assim, um, daqueles pau roliço assim, com prego aí. Rapaz, eu dei-lhe uma, pulei de dois pés, o pau arriou, ou pau comprido, peguei o pau assim, rapaz, dele na cabeça, chegou, os pregos, entrou assim na cabeça do cara, chega a puxar, chega a estalar. Aí dele, outra na costa, vápia, o camarada vai pro chão, o camarada se rendeu e nós não gememos o cara. Aí fomos pro primeiro DIP no Bolivar. Chegou no primeiro DIP no Bolivar, pra entregar os camaradas, o delegado só entrega, se ele passar primeiro no hospital, for medicado, aí eu recebo. Falei, tá bom. Aí, fomos deixar ir lá no hospital. Pra dar um trato. Pra dar um trato no hospital. Aí eu, quando cheguei lá, tinha um policial lá e... Mano, aí a ocorrência, a ocorrência de novo, uma ocorrência, de logo pra outra ocorrência. Aí eu falei, policial, toma conta desse preso aí, que nós vamos ali, nós vamos já voltar pra pegar ele. O camarada fugiu, Salazar. Puta merda. Fugiu. Aí de manhã, a gente, cansado de manhã, que a gente atendia umas 40 ocorrências. Ainda bem que ele ainda não era preso de justiça, né? Não. Senão a bronca ia ser alta, né? Aí tinha umas 40 ocorrências, assim, a gente tinha. Na noite, né? Saindo de manhã, de serviço, e não dispensava, não, tá? O pé do Oliveira tá tipo um sapo. E assim mesmo, aí dirigindo. Aí dirigindo a viatura, a gente trabalhando a noite todinha. Quando chegamos lá no quartel, aí... Aí lá vamos a viatura e o coronel... Retróis, você e Oliveira, na minha sala, quando eu cheguei lá, e vocês estão presos, o que é que é? Vocês bateram no estudante. O bonitão não tava com um jaleco do colégio. O colégio Benjamin Costan, lá no centro, e uma calça jeans, e uma mochila do colégio, que era estudante, que a gente tinha batido nele. Mano, o Oliveira olhou pra mim assim, Mano, o negócio é o seguinte. Quase ele me mata ainda, né? É. Retróis, corre que eu não posso correr. Pula a cerca, pega um táxi ali, que era táxi, não tinha Uber, não tinha nada, nem mototaxi, pega um táxi, vai lá no condomínio, pega as testemunhas. Aí eu olhei assim, quando eu passei aqui no banheiro, sentinela, vigia ele, que era pra não fugir, que a gente tava preso já, já tava todo condenado. Antes era diferente, né? Era diferente. E o cara falava, ele fez isso, tu já tava preso, já tava condenado, já tava... Já julgava o policial. Tava enforcado já. E eu, naquele momento ali, eu peguei, saí e corri, né? Rapaz, eu só não vi o mesmo, se eu sair daqui, eu arranjo emprego em qualquer canto. Aí eu corri, pulei, eu pulei lá, eu pulei a corrente lá, aí peguei um táxi e fui lá no condomínio. Quando cheguei lá, os camaradas, falei pra eles, né? Vamos lá. Veio seis carros. Cheio de gente. Quando chegou lá, Coronel, eu posso falar com o senhor, tu fugiu, né? Tu tá preso. Tira aí daqui da minha frente. Não, Coronel, o problema é o seguinte, o senhor tem que me ouvir. O senhor tem que me ouvir. Eu não tô errado, não, nem eu, nem Oliveira, não. Isso aqui é testemunha. Aqui são vítimas desses que a mulher tava roubando lá o apartamento. Rapaz, ele foi ouvir, né? O Coronel, não, agora eu que vou apresentar a ocorrência. E a mãe do cara começou a chorar. O Coronel, a senhora também tá presa. Levou a mãe, levou mediante e apresentou, mano. Puta. Aí daí eu... Não pulei, hein?